O braço, segundo amarelo, expulsado. Como o Frossá trouxe a informação, o Batalha vai fazer então a estreia dele. O Atlético, o Igor Gomes, com a 17, vai ser o jogador aí a deixar o campo. Entrar. Todas as vezes fica bagunçado, espaçado. O jogo é bom pra quem transmite. A gente tem essas infiltrações. Já que ele tá querendo alargar pra encontrar os espaços, ele também preenche o corredor central. Teve duas boas oportunidades. Cruzou lá pra Dona Gregiara, pro Mastriani. Chega a primeira marcação pra fazer o corte à sobra. É alto ali do Mateuzinho, tá valendo tudo isso. Estivendo forte no Mineirão. Lembre-se, o Ricardo Silva. Sai daí, juizão! Maidana. Batalha. Trabalha ali com o Patrick. Essa galera tá correndo esse do ano em campo, hein, gente? Dos dois lados, todo mundo exausto. Tá só na correria, dos dois lados. Mateuzinho. Marcação ali é do Rubens. Mateuzinho. Martinês fez o... Mateuzinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.